Abril de 2015, continuando Sérgio Reis, Coração de Papel Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando, pois não é Eu é igualzinho ao seu e sofri como eu Porque faze eu chorar assim a quem me ama Se você pensa em fazer chorar a quem me quer A quem só pensa em você Um dia sentirá que amar é bom demais Não jogue a moral ao meu coração que não é de papel Pra que fazer chorar, o que fazer sofrer Um coração que só me quer O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não quis, jogou ao léu Meu coração que não é de papel Não jogue a moral ao meu coração que não é de papel Porque faze eu chorar, porque faze eu chorar Porque faze eu sofrer, um coração que só me quer O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não quis, jogou ao léu Meu coração que não é de papel Meu coração que não é de papel Meu coração que não é de papel Meu coração que não é de papel